Oi povo, bem-vindos, eu tava ansioso pra falar com vocês, pra você que tá chegando agora nesse canal, é a primeira vez aqui, é? Então faz assim, se inscreva logo nesse canal, ativa o sininho, pra você que já é plantonista da treta de costume, vou fazer o mesmo pedido, deixa aquele like, o YouTube precisa saber que vocês gostam do conteúdo e vamos fazer esse vídeo crescer, né povo? Como é que a gente faz o vídeo crescer? Compartilhando, isso já virou ditado, compartilha nos grupos, compartilha em tudo, até no X Vídeo vocês compartilham, viu? E vamos continuar falando de treta, porque hoje a gente tá aqui pra falar de uma treta muito legal sobre o Rô Rô, enfim, eu sou o Erickson Cabral, pra quem não me conhece, vai lá no Instagram, me siga no Instagram, converse comigo no Instagram, em breve, novas dinâmicas virão. Hoje tem estreia de Top Chef da Recó, e aqui no canal a gente vai comentar, então mesmo que você não curta o programa de culinária, abre, assista um pouco, deixa o like, viu? Vamos falar sobre quem? Rodrigo, Rodrigo que quando saiu ontem do programa, se transformou em outra pessoa. Rodrigo no programa, Rodrigo fora do programa, uma pessoa empoderada, uma pessoa cheia de direitos, uma pessoa que fala, Rodrigo, se você fosse assim no programa, Rodrigo, talvez você não teria saído com tanta rejeição, ó. Verdade, gente. Enfim, eu notei essa mudança, pá, claro, a partir do momento que ele foi eliminado, ele, ah, e um milhão eu faço lá fora, tudo bem, Rodrigo, você faz um milhão aqui fora. Até aí, gente, quando eu ouvi o Rodrigo na rede BBB, eu disse, quem é você? O que você faz aqui? Sai desse corpo que não te pertence. Gente, o Rodrigo estava falando aos quatro ventos, estava falador, e ele falou as coisas de um jeito, gente, só mostrou que o Rodrigo é ator mesmo, porque toda a temporada que ele teve dentro do reality, ele não mostrou um quarto do que ele mostrou ali. Eu, cara, eu fiquei assim, aí eu disse assim, não, ele vai conversar com o povo, com a família, e vai receber um estoque do que está acontecendo aqui fora, porque na rede BBB ele não sabia de nada, né? Tanto que ele achava que a Carol Peixão era a favorita, e a Iriana era uma das mais fracas do jogo. Aí, quando ele foi hoje na Maria Braga, gente, mesma coisa, Rodrigo está outra pessoa. Então, isso já mostra um pouco daquilo que eu digo, né? O Rodrigo realmente estava se monitorando dentro do jogo, e estava atrapalhando o jogo do povo, né? Aí, lá na... ontem, na rede BBB, não tocaram no assunto de racismo, de Paula, não tocaram nesse assunto. Um assunto bastante polêmico, né? Aí, hoje de manhã, a Ana Maria Braga, vocês sabem, ela vai com os quatro, cinco pés em cima do menino. Ela foi, Rodrigo ia falando, aí cortaram o Rodrigo, Globo, deixa o Rodrigo falar, deixa o Rodrigo falar. Não tem aquela, deixa o meu filho roncar aí, deixa o Rodrigo falar. Deixa a Rorô falar. Aí cortaram o Rorô. Aí Rorô falou que as meninas eram ignorantes, que o povo é ignorante, né? Se referindo, logicamente, a Paula, né? Que fala das coisas, é... por não saber. Mas ele disse o seguinte, que a família dele e ele vão processar o povo que fala, que é preconceituoso, que usa de apelidos, que faz esse bullying todo com ele na internet. Então, gente, eu não vou falar mais nada aqui. Não posso... Rodrigo tá fora, vai que ele me processa? E aí, ó... Enfim, passando isso, né? Essa coisa toda, a gente fica naquela dúvida, né? Será que ele vai querer processar a Paula? Será que ele, quando a Paula sair, ele vai dar continuidade a isso? Ou será que ele percebeu que o que ela fez lá dentro foi uma colocação infeliz? Porque, na verdade, o que ela falou lá dentro, gente, não é uma coisa do outro mundo, né? A gente estaria sendo hipócrita se a gente dissesse... Inclusive, pessoas negras não falam essas coisas aqui fora do jogo. Falam. Todo mundo fala. O problema da Paula é que ela foi infeliz. Ela caiu no reality, onde uma coisinha assim, que mínimo... igual o Michael, né? É... sai isso. Porque o reality tava tão porcaria, uma porcaria, que eles... Enfim... É... então, vamos agora mudar um pouco de assunto. Vamos falar um pouco sobre a dinâmica dessa semana. Semana essa já decisiva, a última semana do jogo. A gente vai ter várias... É... vai ter quinta-feira, prova do líder, indicação, paredão. É... acho que vai ser na sexta. Ou domingo, né? Domingo vai ter outro paredão. Terça tem outro. Alguma coisa assim, gente. Então, é uma dinâmica bem corrida do jogo. É... quinta-feira amanhã. Eu vou estar explicando melhor isso. Mas, então, a gente vai ter praticamente comentando. Do BBB até sexta-feira. Então, todo dia vamos ter aqui o comentando com vocês. Eu vou ler rapidamente. Tem tempo ainda, gente. Vai ficar longo esse... Eu quero ler rapidamente uns três, quatro comentários do povo aqui. Nessa... no... O que eu coloquei aqui. A Lucy Capela, ela escreveu... Paula é merecedora do prêmio. É verdadeira e carismática. E outra coisa. Está levando o BBB. A Rosemary escreveu... Rodrigo é falso pra caralho. Rosemary... Tu vai me fazer eu levar uns direitos? A Sonia Messias escreveu... Com certeza ele vai atrapalhar a Paula. E onde ele falou que um milhão e meio está aqui fora. O branquinho safado. KKKKK. A Angela Soli Barbosa escreveu... Um milhão e meio. Ele disse que ganharia fora da casa. Vai cair em contradição. Ele falou que nunca havia sido desrespeitado na casa. Que a Paula é inocente e não tem muito conhecimento. Justamente. Vocês não estão entendendo o que ele falou. Ele disse que não ia processar a Paula. Ele falou que chamou a Paula de ignorante. Por não ter conhecimento. Agora mudou. Lá dentro ele manipulou os outros. Cá fora os outros manipulam. Gente. Então agora muito cuidado com que vocês forem postar. Em relação a Rodrigo. Porque esse negócio de processo é coisa séria. E a internet. Pra quem tem as contas no nome. É complicado. Eu vou ficando por aqui. A gente vai voltar. Espero que vocês voltam. Espero que vocês tenham saudade de mim. Vai no Instagram. Conversa comigo. Que eu sou carente de vocês, gente. Beijo. A gente volta. Hoje mais tarde. Comentando o Top Chef. Fui, galera. Tem festa. Sábado à noite. Balada cheia. Ficar em casa é difícil. E tem muita vontade. Eu sou carente de mim. E eu sou Rico. Eu sou você quibeu. E eu sou authority. Do you. Obrigado.